O município de Constância junta-se às Jornadas Europeias do Património, cujo tema central é no património acontece. O presidente da Câmara Municipal refere o objetivo da intervenção no património da Vila. A ideia é exatamente valorizarmos aquilo que qualquer centro histórico representa para uma comunidade, para um país, e, por outro lado, também, com essa recuperação, darmos exemplos do que a iniciativa privada também pode, infelizmente, aqui tem feito. Por outro lado, o objetivo final é, naturalmente, povoar o mais possível o centro histórico. Portanto, um centro histórico muito bem recuperado, que permita bons postais ilustrados. Mas, se não for vivido, se não tiver vida, perde muito. António Mendes reconhece que há particularidades em relação a este tipo de intervenções. Dentro das suas limitações, vai criando medidas que incentivem os proprietários a fazer as obras nos edifícios. Há coisas que nós não podemos fugir a elas. Portanto, o centro histórico tem algumas habitações que se destinam à segunda habitação. Portanto, o que nos parece normal e legítimo. Aquelas habitações que nós recuperamos, as habitações que nós intervencionamos e nós procuramos que sejam ocupadas por pessoas que vivam em permanência, em relação aos particulares, e isentamos do pagamento de qualquer licença. Facilitamos e aligeramos os processos, dentro do possível, do licenciamento das obras de recuperação. Ofrecemos alguns materiais às pessoas mais carentes, nomeadamente areia, cascalho, etc. A autarquia recebeu apoios que serviram para algumas obras, que ficaram aquém das necessidades. Recebemos apoios no âmbito dos fundos comunitários. Recebemos alguns apoios, sobretudo para os edifícios públicos, biblioteca, residencial, arquivo. Mas, em relação às habitações, o que constatámos foi que o reabita, o recria. Foram programas que não funcionaram aqui. No que respeita a edifícios habitados e a necessitar de intervenção, o autarca revela qual a solução encontrada. Nós tivemos a necessidade de realojar muitas pessoas, ou algumas pessoas, algumas famílias, nomeadamente aqui na Praça do Plurim, na Praça Alexandre Colano, mas não só, noutros pontos da vila. Temos algumas casas disponíveis que se destinam exatamente a esse fim do realojamento. Entretanto, depois de recuperarmos as habitações, voltamos a realojar as pessoas onde viviam. É evidente que há um processo administrativo que tem que ser desenvolvido e as rendas são atualizadas em função das leis que o permitem fazer sobre o regime de renda apoiada. Processou-se ao nível de imóveis que eram propriedade de particulares, tiveram que passar para a posse do município e o município voltou a fazer, ou o município arrendou face àquilo que são as nossas obrigações reais. Foi considerado que o património arquitetónico de Constância não é só um bilhete postal, mas um dos principais motivos que levam os turistas a procurar a região. Um dos objetivos do mandato vai no sentido de recuperar e trazer pessoas para o centro histórico.